Incentivar o uso de etanol no setor de transportes é o objetivo do RenovaBio. Pelo programa, empresas vão poder reduzir as emissões de carbono. A meta, segundo o Ministério de Minas e Energia, é retirar até 600 milhões de toneladas de carbono da atmosfera nos próximos 10 anos. O primeiro veículo movido a álcool do Brasil mostra que há 40 anos o país se esforça para encontrar uma alternativa aos combustíveis fósseis. O próximo passo é o programa RenovaBio, debatido neste evento do setor sucro-alcooleiro em São Paulo. É um programa, eu diria, revolucionário dentro da transição energética que está passando o mundo. Ele potencializa aquilo que nós temos aqui no Brasil, que é o agronegócio, que junta a vocação nacional com um programa que efetivamente, em termos de mobilidade urbana, preservação do meio ambiente e sustentabilidade não tem paralelo no mundo. O RenovaBio pretende incentivar o uso do etanol na matriz de transporte brasileira. O combustível é considerado sustentável porque emite menos dióxido de carbono do que a gasolina e o diesel. O gás favorece o aquecimento global, mas é absorvido pela cana-de-açúcar, que depois se transforma em combustível. O RenovaBio vai avaliar toda a cadeia de produção do etanol. Cada vez que a emissão de carbono for reduzida em uma tonelada, os produtores podem emitir um título que passa a ser comercializado no mercado financeiro. É o C-Bio, ou Crédito de Descarbonização por Biocombustíveis. A estimativa do setor sul-crocoleiro é de que o C-Bio, o título do RenovaBio, possa ser comercializado a partir de janeiro do ano que vem. Estima-se que o programa faça a produção de etanol no Brasil saltar dos atuais 33 bilhões de litros por safra para 50 bilhões de litros em 10 anos. Para o setor significará estabilidade no futuro, ou seja, nós vamos para um instrumento de mercado sem nenhum tipo de subsídio, sem nenhum tipo de isenção tributária e assim por diante, mas efetivamente uma previsibilidade para o setor de que os biocombustíveis e no caso do etanol vieram para ficar. O ministro também comentou o leilão da sessão onerosa do pré-sal, programado para o dia 6 de novembro. Acreditamos que venha a alcançar expectativas do governo e da sociedade como um todo.